Pedro Calista Oficial, bora pedalar? Então galera, voltando pra casa e gravando mais um vídeo aqui na Avenida Paulista Avenida mais famosa do Brasil Pessoal, deixa o seu like aí no vídeo Compartilha com seus amigos Se inscreva no canal e bora pedalar Salve, salve galerinha do Youtube Vamos que vamos Mais um pedal aqui na Paulista Vamos que vamos Passando, passando O que é que é isso? Manifestação na Paulista Pedalando na Avenida Paulista Voltando pra casa E gravando mais um vídeo pra vocês Pessoal, tô gravando aqui com o celular Hoje eu não trouxe a câmera pra gravar Mas Vim finalizar uma corrida aqui Na Vila Mariana Aí eu resolvi, voltando pra casa Gravar um vídeo aqui pra mostrar pra vocês Beleza? Deixa seu like aí no vídeo Compartilha com os amigos E pega a tua bike, o capacete, o óculos E bora pedalar, hein? Galera, passando aqui do lado do Máspio Massa Massa Vou postar lá no Youtube, hein? É? Nossa Tchau Passando, passando Passando, passando Passando, passando Passando, passando 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 Passando